Olá, o Contraponto está no ar e o nosso tema hoje é o turismo no Espírito Santo. Por isso a gente recebe aqui para conversar sobre o assunto a turismóloga Daniele Nogueira e o presidente do Espírito Santo Convention e Visitors Bureau, Alfonso Silva. O Espírito Santo é pequeno em tamanho, mas gigante em atrativos e belezas. Mas, ao que parece, o Estado ainda não está na vitrine nacional do turismo. Por isso a gente vai conversar agora sobre as potencialidades e também os entraves para o turismo aqui no Estado. E eu queria saber de vocês dois primeiro se vocês acham o Espírito Santo um Estado competitivo no segmento do turismo. Na realidade o Espírito Santo é privilegiado além de ser competitivo, porque nós somos um Estado extremamente bem localizado na região do Brasil. Nós estamos no meio do Brasil, a região centro-oeste não é o meio do Brasil. E o Espírito Santo você tem uma ligação de qualquer ponto do Estado. Nós estamos hoje muito mais bem localizados. Então, a nossa localização é extremamente importante. A beleza natural que o Espírito Santo tem é ímpar. E nós temos uma outra característica, você tem mar e montanha um ao lado do outro, que isso poucos estados do Brasil conseguem ter todos esses atrativos num espaço tão pequeno como é o nosso Estado. Daniele? E além de toda essa potencialidade que foi bem lembrada pelo Afonso, a gente tem destaque em alguns segmentos. O que a gente pode mais destacar é a questão do agroturismo, que o Espírito Santo é pioneiro no Brasil e tem esse destaque na região de montanhas capixabas. Bem reconhecido e bem colocado no mercado nacional. Certo, a gente está aqui com dois segmentos. O segmento dos eventos e negócios e o turismo de lazer, o Convention Bureau. Eu queria, só para as pessoas que estão assistindo a gente situarem, que você explicasse, Afonso, para a gente qual que é a missão de vocês. A missão do Convention é uma fundação sem fins lucrativos de empresários do segmento de evento, hotelaria, eventos, infraestrutura, toda a cadeia produtiva para se mobilizar e trazermos eventos itinerantes, principalmente para o nosso Estado, porque quando você traz um evento itinerante, ele gera a cadeia produtiva de 52 atividades ligadas ao segmento de eventos. Então, você movimenta táxi, hotel, lavanderia, você movimenta segurança recepcionista, restaurante, táxi, movimenta toda a cadeia produtiva. Então, essa é a função desses empresários para trazer eventos itinerantes, congressos médicos, grandes eventos para o nosso Estado. Agora, a gente tem uma vocação turística aqui no Espírito Santo, Daniele? A questão da vocação turística dá um programa somente sobre esse tema. A questão de toda essa diversidade que nós temos no Estado do Espírito Santo, o litoral sul tem características bem específicas, diferentes do litoral norte, a questão de montanha circundada pela região da Pedra Azul, que é um pouco mais diferente da região de Santa Tereza, das Três Santas. Então, a vocação turística é uma coisa que realmente não falta no Estado do Espírito Santo. Mas, assim, quando a gente fala de vocação, a gente sabe que beleza a gente tem, né? Natural, tem uma questão histórica, cultural muito rica. Mas a vocação, a gente considera só isso? Ou a gente considera também a questão de infraestrutura, de como você recebe o turista, até de como as pessoas do Estado estão preparadas para receber quem vem de fora? A gente também considera isso, Alfonso? É, na realidade, o turismo é uma atividade altamente complexa. Porque você só faz turismo onde o povo é feliz, onde a pessoa gosta de viver naquele local. Você não consegue ninguém fazer turismo na Etiópia, em algum outro país, assim, que ele não tenha alegria. Então, o turismo é uma atividade alegre, o turismo é uma atividade leve, o turismo é onde as pessoas vão para se divertir, para conhecer novas coisas. Então, nós precisamos que a população esteja inteirada do turismo e que ela receba bem o turista. Então, hoje o Espírito Santo ainda está passando por um processo de aprendizado. Temos alguns gargalos, assim, extremamente ruins ainda, como você pega um taxista, ele não quer saber de conversar com você. Ele pega um taxista, ele sai a 120 por hora, porque ele está doido para ir lá, te levar no hotel e voltar para pegar um outro cliente. Então, isso é, ainda nós estamos em um processo de aprendizado. O Estado já evoluiu muito nisso, nós temos uma evolução constante no Espírito Santo. A qualificação ainda está por acontecer, já existe uma qualificação muito boa. O Estado tem feito a sua parte junto com os órgãos de qualificação, mas ainda a população precisa abrir um pouco mais a cabeça para entender que o turismo é uma fonte de riqueza. Hoje nós temos uma indústria limpa, o turismo é a indústria mais limpa que tem. Nós não poluímos, nós não deixamos as pessoas mal-humoradas, nós não transferimos doença. O turismo é uma atividade de lazer, de prazer. E nós estamos começando. Acho que o Espírito Santo, como bem disse a Daniela, a vocação existe, mas de vocação o Brasil inteiro está cheio. Nós temos, todo o Brasil tem vocação turística. Se você pegar praia, nós temos 5.500 quilômetros de praia. Então, praia não é mais hoje, o que eu digo é que o turismo não é só você ter a vocação. Nós precisamos fazer, nós precisamos atrair as pessoas, nós precisamos mostrar que é importante. Então, o diferencial, né? Porque você falou que é um litoral enorme. Além do diferencial, você tem que ter acessibilidade, você tem que ter facilidade, você tem que ter voo, você tem que ter um povo alegre, você tem que ter uma boa gastronomia. O turismo hoje é de sentir, você quer sentir as coisas. Você não quer mais só vir e andar na praia, você quer sentir a brisa do mar, você quer sentir o gosto da moqueca, que é um patrimônio que nós estamos tentando transformar num patrimônio material. Então, o turismo é sentir as coisas. Você quer sentir as pessoas, você quer conversar, você quer transferir conhecimento, você quer conhecer o passado. Não, você quer viver na modernidade, você quer uma boa internet, você quer segurança, você quer transporte público, você quer mobilidade, você quer tudo isso. Então, o turismo é uma das atividades talvez mais complexas de você poder trabalhar e você dizer que o turismo está completo. Então, nós estamos caminhando, muito bem caminhando e temos que caminhar cada dia mais, evoluir cada dia mais. Então, você falou dessa questão de mobilidade, né? A acessibilidade na cidade, que ela é boa para o seu cidadão, ela, consequentemente, será boa para o turista também, né? A cidade, o estado, que tiver políticas legais voltadas para a população local, ela, consequentemente, será boa para acolher o turista também. É, porque toda a infraestrutura que é colocada para o cidadão também é utilizada para o turista, isso é uma coisa óbvia, né? Quando eu coloquei a questão da vocação turística, eu acho que a vocação, ela passa um pouquinho acima da potencialidade turística, porque a vocação, você tem um preparo, um desenvolvimento, uma infraestrutura direcionada àquele segmento. Por exemplo, a questão de praias, que é muito importante. Se você trabalha uma questão de praia urbana, você vai ter uma infraestrutura voltada toda para a questão de urbanismo em relação à praia. Se é uma praia um pouco mais deserta, um pouco mais restrita, a infraestrutura que se perde dessa praia é diferenciada de uma praia urbana. Então, tudo que você prepara no turismo, ele tem essa diferenciação. Não dá para você trabalhar com o molde e aplicá-lo em todas as coisas. Sim, tem que ver. Exatamente, para essa diversidade, tanto do atrativo, quanto do próprio visitante turista que vai até o local procurando essa experiência turística que já foi colocada aqui. Então, essa questão de se moldar o que é necessário para desenvolver aquela vocação turística de cada local, ela é diferenciada e específica para cada local. Tanto que agora a gente trabalha quase com intervenções cirúrgicas. O que é aquele segmento, o que é aquela região necessita. Então, tem que ser um trabalho minucioso. O paisagismo é diferenciado, o tipo de qualificação é diferenciado, a forma de organizar, a forma de divulgar. Tudo isso é feito diferenciadamente para você atingir aquele turista que você quer e ele ter aquela experiência exatamente que ele está buscando e que a gente está oferecendo. Sobretudo aqui, que é um estado tão diverso no norte, você tem uma característica de nordeste e nas montanhas já é mais aquela questão de migração italiana, alemã, aqui já é litoral, enfim. Mas no começo eu falei que o Espírito Santo parece que ainda não está na vitrine do turismo nacional. Eu queria saber se vocês concordam com isso e por que ainda falta essa visibilidade maior do turismo aqui no estado, começando por você, Alfonso. Na realidade, se nós pegarmos a... é porque aí o turismo você tem que dividir um pouco em segmentos para você poder entender um pouco melhor o turismo. Se você pegar o turismo de lazer, ele é totalmente diferente do turismo de negócios e totalmente diferente do turismo de eventos. Então, se nós pegarmos o turismo de negócios e eventos, eu digo que o Espírito Santo está sim na vitrine nacional. Porque ele hoje tem a sua localização, ele tem vitória, principalmente hoje, está entre as dez capitais do Brasil que mais atraem eventos internacionais. E que parece, mas qual é o evento internacional que tem vitória? Então, o Espírito Santo, nós temos hoje o Festival de Jazz Internacional, nós temos a Feira do Mármore, que é um evento internacional, nós temos congressos internacionais. E para você captar um evento internacional não é muito fácil. Então, vitória, o Espírito Santo, ele está inserido sim quando você fala em turismo de negócios e eventos. Principalmente em turismo de negócios, nós temos as grandes plantas instaladas e tudo passa por vitória. Nós só temos um aeroporto hoje com ligação nacional. Então, tudo isso passa por aqui. Então, nós estamos hoje na vitrine. Ainda falta uma maior divulgação e uma infraestrutura. Porque não adianta também você entrar num cenário nacional para eventos de grande porte, que nós não temos uma infraestrutura para eventos de grande porte. O Espírito Santo está preparado hoje para eventos até 2.500 pessoas. Acima daí nós temos dificuldade. E aí nós não somos mais competitivos, porque nós não temos um centro de convenções adequado. Então, o turismo, ele é intimamente, principalmente turismo de negócios e eventos, intimamente ligado à infraestrutura. Porque a pessoa que vem para um congresso, ele quer ter um bom aeroporto, ele quer ter uma boa gastronomia, ele quer ter um bom hotel. Nós já evoluímos nesses últimos 10 anos na rede hoteleira nossa hoje. Ela é muito diversificada, muito qualificada. É uma rede hoteleira hoje que ela comporta aproximadamente, nós conseguimos acomodar de 15 a 16 mil pessoas na grande vitória. Então, nós já estamos nisso. Ainda precisamos sermos inseridos no turismo de lazer, que ainda é um trabalho mais demorado, porque o turismo de lazer, ele requer uma infraestrutura maior. Por exemplo, o Espírito Santo não tem nenhum resort. Como que eu e hoje, as pessoas, por questão de segurança, de facilidade, as grandes operadoras procuram a comodidade? Traz a pessoa do ponto A, leva o ponto B e ali deixa, num resort com toda a infraestrutura. Então, nós ainda precisamos caminhar muito no turismo de lazer, principalmente. Existem projetos, inclusive, a Secretaria tem tentado viabilizar isso, já foi nos apresentado pelo próprio secretário, mas ainda são projetos. E um projeto de um resort é um projeto de longo prazo. Você não consegue implantar um resort de médio prazo. Então, eu acredito que o Espírito Santo tem que trabalhar muito nos próximos 10 anos para nós começarmos a ser inseridos definitivamente no turismo de lazer, principalmente. É uma coisa que requer muito incentivo também, né? Porque é um projeto grandioso, que custa muito caro, né? Faltaria ainda incentivo para isso? Você acredita, Daniela, já que o Alfonso disse que no turismo de negócios, a gente está indo bem, está crescendo, mas o de lazer ainda tem esse entrave maior? Você acha que isso também é uma questão a ser considerada? Na questão do turismo de lazer, nós tivemos um exemplo que não foi muito favorável ao Espírito Santo no passado em relação a Guarapari, que teve uma questão do turismo de massa. Assim, só para explicar melhor o porquê que esse turismo de massa, o que é e porquê que não foi tão positivo. Foi uma quantidade muito grande de turistas, principalmente na época de verão, trazia um impacto muito negativo para a cidade. Sem infraestrutura, né? Exatamente, exatamente. O próprio cidadão da cidade se sentia incomodado com essa questão do turismo. E se o turismo é para trazer benefícios, não adianta a gente impactar uma cidade de forma negativa, como essa questão do turismo de massa. Aliás, no mundo inteiro hoje, se questiona muito essa questão do turismo de massa. Se trabalha mesmo a questão de segmentos, diversificação do produto turístico. Nesse caso, no Espírito Santo, a gente trabalha seguindo essa tendência mundial, que é trabalhar esse segmento, esse nicho de mercado. A gente trabalha muito essa questão da gastronomia. Por exemplo, nessa última pesquisa da temporada de verão, a gente faz uma avaliação em relação à pergunta ao turista, né? Como que ele avalia essa questão do turismo no estado do Espírito Santo? E a maior nota foi a da gastronomia local. A gente avalia de 0 a 5 e gastronomia atingiu a nota de 4,37. Então, para você ver como essa questão da gastronomia, que é ligada à questão cultural, do Espírito Santo, tem um apelo tão forte em relação ao turismo. E ajuda no aumento do gasto médio. Até porque a muqueca capixaba, a gente sabe, é o produto que mais se vende aqui no Espírito Santo em relação ao turismo. Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão do turismo aqui no Espírito Santo no próximo bloco e eu espero você. O Contraponto está de volta hoje falando sobre o turismo no Espírito Santo. Os nossos convidados são a turismóloga Daniele Nogueira e o presidente do Espírito Santo Convention e Visitors Bureau, Alfonso Silva. Falando sobre turismo de lazer, Daniele, você acha que o Espírito Santo está sendo bem vendido lá fora, está sendo divulgado? A gente sabe que existem as feiras realizadas e feiras de turismo. Os gestores vão para lá para vender o seu estado, para trazer vento e tudo. Você acha que a gente está conseguindo divulgar o Espírito Santo direito para promover o turismo aqui no estado? O trabalho de divulgação do turismo é um trabalho contínuo e que tem que ser feito sempre e de forma muito intensa. Nós trabalhamos sempre nessa questão de trabalhar a questão das feiras, dos eventos específicos em relação ao turismo e agora a gente tem trabalhado uma questão muito importante. Tem percebido nos últimos anos toda a migração de compras de turismo para a internet. Então a internet se tornou o principal canal de vendas em relação à questão turística. Então esse trabalho está sendo feito também. Brevemente estará no ar o novo site de turismo em relação à questão promocional institucional do estado, exatamente seguindo essa tendência do turista que busca informação prévia sobre o destino que ele vai visitar na internet. E para o turismo de eventos e negócios, Alfonso, como que vocês fazem para atrair esses eventos para cá? Na realidade ele nasce efetivamente no município, quando você vai buscar uma sociedade brasileira para realizar um evento de cunho nacional, o primeiro contato você faz com o representante dessa entidade no município. Então se eu quero trazer um evento da área de cardiologia, eu vou procurar o presidente da sociedade capixaba de cardiologia e mostrar para ele a potencialidade e as possibilidades de realizar esse evento aqui. A partir desse momento ele leva normalmente essa proposta do estado ou do município para a realização desse evento para nacional. E aí isso é uma coisa, é uma briga que nós chamamos aí, que aí você tem uma disputa nacional com vários municípios, com várias cidades e até com estados altamente competitivos onde chega o cúmulo do município, dá toda a infraestrutura para ele, como centro de convenções, uma baixa taxa de custo de hotel para poder ganhar o evento. Então a briga é muito maior nacionalmente. E aí nós entramos com os nossos problemas locais, falta de centro de convenções, política de incentivo a eventos. Nós não temos nenhuma política governamental hoje própria para incentivo a eventos, enquanto que você tem, na maioria dos estados brasileiros, onde o hotel paga 3% de ISS. E você não tem esse incentivo. E quando você começa a fazer essa conta de 2 mil, 3 mil pessoas, essa conta começa a subir muito. Então nós temos uma estratégia de quê? De vender a nossa localização geográfica. Que aí nós temos um custo-benefício, por nós estarmos localizados na região sudeste do país, onde você tem Rio, São Paulo e Minas Gerais, é muito menor do que você fazer um evento no Rio de Janeiro. O nosso custo final para a pessoa se deslocar, para vir, para hospedar, mesmo pagando, mesmo sem uma política de incentivo, ele ainda é menor. Então a briga é muito maior nisso daí. Nós hoje estamos ainda um pouco deficitários nessa questão de infraestrutura, deficitários na opção de voos para cá, porque você não tem muito poucos voos direto. Você tem que fazer várias escalas para você sair de um ponto para o outro. Então nós temos essa dificuldade que ainda está sendo administrada. A gente busca vender essa facilidade, essa possibilidade de, principalmente hoje, o deslocamento para nós é uma coisa, é um ponto positivo, porque quando você fala em São Paulo, você leva uma hora, uma hora e meia, duas horas, quando não quatro horas para se deslocar do ponto A para o ponto B. Aqui você percorre o estado todo em quatro horas. Exatamente. E na grande vitória, e aí você pode sair de qualquer ponto que é 40 minutos. Então isso também diminui o traslado, porque aí você tem um custo menor. Então esse conjunto de ações, esse conjunto de possibilidades, é que nos faz tornar um pouco mais competitivo a nível de Brasil. Mas hoje você concorre com estados que estão com uma infraestrutura, como o caso do Ceará, que ele tem uma infraestrutura violenta, tem um centro de convenções para atender até 15 mil pessoas sentadas, climatizadas, nós não conseguimos fazer isso. Nós já perdemos vários eventos por questão de infraestrutura, por questão de mobilidade, por questão de, por exemplo, tem um congresso brasileiro de contabilidade, que ele traz 10 mil pessoas. Não tem condição, não tem estrutura aqui. Até temos, porque, por exemplo, nós fizemos o ano passado dois grandes eventos no Espírito Santo com 7 mil pessoas. Mas aí o que acontece? Era questão estratégica, porque no Rio de Janeiro, em 2014, desculpe, em 2014 fizemos dois grandes eventos que nós ganhamos do Rio, por quê? Porque era questão da Copa do Mundo, os equipamentos estavam todos disponibilizados para a FIFA, e nós tínhamos aqui uma possibilidade que foi no centro de eventos Carapina, onde se transformou. Só que para você transformar um auditório para 7 mil pessoas, o custo final ficou muito grande. Então, é um investimento de mais de um milhão de reais para se fazer um auditório, uma infraestrutura para poder receber um evento desse. Então, cabe que ele não vem, porque nós não temos um local já previamente definido, que seria um centro de convenções, uma arena, alguma coisa assim. Você falou da questão dos voos, a gente tem um problema aí, uma novela que não acaba, que é da ampliação do aeroporto de Vitória, que acho que por isso também o aeroporto não tem estrutura para receber muitos voos, e é o principal portão de entrada do Estado. As pessoas, a maioria, vêm de avião, e aí chega lá, a estrutura a gente percebe que ainda é muito deficitária, até para você sentar, às vezes não tem cadeira. Enfim, esse é um problema que vocês acham também, que resolvendo isso poderia estimular, mais o turismo aqui no Estado? Segundo as pesquisas, o turista vem mais de carro mesmo. Porque ainda é um turismo muito regional, né? Exatamente, mas isso não desqualifica a questão da necessidade do aeroporto, isso é óbvio, né? A gente realmente precisa de um aeroporto, e essa questão de ampliação do aeroporto, ela deveria seguir o ritmo também de desenvolvimento, né? A questão do turismo de negócio também pede um aeroporto muito mais robusto. O aeroporto hoje passa por reforma, passa por ampliação, o aeroporto de Vitória é administrado pelo governo federal, e todos nós conhecemos dessa vontade nossa de ter um aeroporto de infraestrutura que o Espírito Santo merece, mas que ainda não chegou. A gente fala da administração do aeroporto, né? Do governo federal, enfim. E tem muitas coisas que demandam realmente ações do poder público. A questão das iniciativas público-privada, seria interessante essa parceria, que haja mais isso, você acha? Eu queria só voltar na questão do aeroporto, porque eu tenho uma visão um pouco diferente, né? De todo mundo. Eu acho que o aeroporto hoje não é mais um impedimento para o Espírito Santo. Nós somos competentes em outras coisas. E até um dia, num bate-papo, eu disse para uma pessoa, disse assim, Olha, eu não me preocupo com o aeroporto, porque nós somos tão eficientes no nosso receptivo que a pessoa nem percebe que ele passou pelo aeroporto. Nós tiramos ele dentro do avião, tão rapidamente, e vamos para uma orla maravilhosa que nós temos. Ele não percebe aquela coisa horrível que nós temos lá. Mas, assim, nós somos muito bons no que nós fazemos. Então, o setor, principalmente de turismo de negócios e eventos, e aí é um pouco diferente do turismo de lazer, quando a Daniela fala que o maior fluxo de turismo é através de automóvel, é o turismo de lazer. O turismo de negócios e eventos, ele é quase que 95% através da malha aérea. Então, hoje nós precisamos ainda do aeroporto, mas ele não é um impeditivo. Então, eu acho que o aeroporto já superou essa fase. Nós já tivemos um puxadinho que já melhorou. Então, hoje, eu acho que os grandes aeroportos estão virando um grande shopping, né? E nós não temos um shopping, então temos só um aeroporto. Quando você pega São Paulo, você não tem mais um aeroporto, você tem um shopping, que normalmente você embarca num avião. Mas é um shopping que você tem cada espaço hoje dos aeroportos estão sendo vendidos. Se você pegar o espaço do aeroporto de Vitória, que aí eu acho um absurdo, eles começaram a fracionar e vender, lotear o aeroporto todinho. Nós já não temos um espaço suficiente. E, ainda assim, o governo ainda decide que ele precisa de uma receita de locação de espaço. E aí você começa a fazer os remendos no aeroporto de Vitória. Isso é realmente ruim. Mas o aeroporto hoje não é mais um impeditivo. Ele tem que acontecer. É uma coisa do século passado. Eu acho que já passou de acontecer isso. Eu já fui em três coquetel, quatro lançamentos do aeroporto. Não me chame mais, que eu não vou. Perder as esperanças, não, né? Não, na realidade, as esperanças a gente não perde nunca, né? Porque, senão, também você deixa. Mas o aeroporto não é mais um impeditivo para nós. Eu acho que o aeroporto é um incentivo para nós termos eficientes em outras áreas. Eu acho que não seria o aeroporto, que é uma ineficiência do governo e deixa ele com a sua ineficiência. Mas a parceria público-privado, nesse caso do turismo, ela é fundamental. E hoje já tem, principalmente a secretaria, o secretário tem nos apresentado vários projetos onde estão buscando solução para alguns equipamentos, inclusive parados dentro do Estado, que estão parados e que ele quer buscar essa parceria pública. Reativação de hotéis que estão fechados, de hotéis que estão por fechar, de hotéis que estão aí querendo reativar e não sabem como reativar. Então, eu acho que é fundamental. Acho que as empresas do turismo, as pessoas não têm noção do tamanho que são as empresas e operadoras do turismo no mundo. Hoje o turismo é uma indústria que movimenta bilhões e bilhões de dólares no mundo inteiro. tem capital para isso, agora o que nós precisamos é desburocratizar. Se você quer instalar uma grande planta, é mais fácil que você instalar um hotel hoje em Vitória. Então, você tem uma... é muito difícil. Nós temos um empreendimento em Guarapari que tem 20 anos e não se consegue uma licença. Então, o governo tem que ter política para o turismo. Hoje não se faz turismo sem política pública. Hoje não se faz turismo se o governo não quiser que você faça turismo. Porque para você conseguir uma licença, se você demorar um ano, dois anos, é difícil. Porque você construiu um hotel. Aí tem que ter... Então, a burocracia para você realizar um empreendimento turístico é muito maior do que você implantar uma planta industrial. Então, nós precisamos desburocratizar o turismo, nós precisamos facilitar e criar incentivo. Como o Rio de Janeiro fez agora para a Copa do Mundo, isentando as redes hoteleiras de impostos, dando acessibilidade, isentando de IPTU. Se você pegar o Rio de Janeiro após as Olimpíadas, agora que nós vamos ter em dezembro, é outra cidade. O Rio de Janeiro respira turismo 24 horas hoje. O Rio de Janeiro hoje tem duas populações. Tem o turista e tem a população local. E eu digo para você que o turista é muito maior do que a população local hoje no Rio. Mas no Rio é uma situação que lá eles já vivem essa questão do turismo há muito tempo também, né? Eles já têm isso como uma prioridade, né? Não tem como comparar o Rio de Janeiro com o Espírito Santo. Realmente, toda a questão desenvolvida do Rio de Janeiro... O Rio de Janeiro foi destino prioritário da antiga Embratur, quando só existia Embratur como órgão de turismo, por mais de 20 anos. Então, o Rio de Janeiro está no inconsciente coletivo turístico do mundo. Ele tem toda uma característica diferenciada, toda a questão histórica, né? Está muito forte também no Rio de Janeiro. Então, é uma coisa que não dá para a gente comparar. Ele é bem diferenciado. E a questão de licenciamento, ele se aplica não só ao turismo, ele se aplica em qualquer tipo de atividade. Então, também acho que dá um programa para a gente falar sobre licenciamento aqui, porque é toda uma questão de regra e de legislação que já existem. Tem que ter critérios, né? Mas, rapidinho, porque o nosso tempo está acabando, falando ainda sobre a questão do Espírito Santo, aqui foram desenvolvidas algumas rotas, né? O Estado, o governo criou mais rotas turísticas, são oito, né? Isso daí você acha que ajudou a movimentar o turismo aqui, Daniela? A questão agora, a gente não trabalha mais o nome rota, a gente trabalha as regiões turísticas. Inclusive, seguindo a própria política do Ministério do Turismo, tem se feito um novo mapeamento da questão da regionalização do Espírito Santo, que está acontecendo nesse exato momento. Perfeito. Bom, gente, infelizmente a gente não tem mais tempo, eu sei que a gente tinha muito mais coisas para falar sobre o turismo aqui, mas a gente espera que o Espírito Santo realmente desponte, né? A gente sabe que tem muita beleza, é um Estado que tem uma infraestrutura boa, né? A própria pesquisa do Ministério do Turismo revela isso. Então, realmente tem tudo para dar certo, já dá certo e para melhorar. Eu agradeço muito aqui a presença da Daniela Nogueira, turismóloga, e também do Alfonso Silva, presidente do ES Convention e Visitors Bureau. Eu agradeço também você de casa que acompanhou o nosso programa de hoje, a gente falou sobre o turismo aqui no Espírito Santo. E se você quiser rever esse e outros programas, é só acessar o nosso canal no YouTube, Alice Comunicação, tudo junto, sem acento e sem cedilho. Eu espero você no próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho